Estão abertas até o dia 17 de março as inscrições para o casamento comunitário. Será a edição de número 15. Casais que moram juntos e desejam oficializar a união estável podem participar da iniciativa promovida pelo Balcão da Cidadania. Quem tem 16 e 17 anos pode se casar na condição de ter um ou mais filhos e a permissão dos pais ou responsáveis. A inscrição deve ser feita presencialmente no escritório de assistência jurídica que funciona na ETEIT, a escola técnica da Univale, que fica na rua Licombirro, número 281, no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 33 3279 5280 ou 3279 5276.